Galera, o Corinthians perdeu, cara, para o Argentino Júniors pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Se todo mundo tem o direito e todo mundo zoou o Flamengo quando o Flamengo perde, por que eu não posso zoar os meus amigos corintianos? Eu vou zoar sim, vou dar aquela cutucadinha gostosa agora nos amigos. Galera, se tem derrota dos adversários, que seca o Mengão, que torce contra o Mengão, a gente zoa. As imagens são do canal Energia 97, link na descrição como créditos. Deixe aqui a sua risada se você gostou de ver aí a derrota do Corinthians. Se embora então, vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá então, rir dos adversários, se embora. O bico da grande área lá do esquerdo, invadiu, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, diz o gol do Argentino Júniors. E aí? Houve um equívoco. Cabreira. 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 Jogada pelo lado esquerdo, bola no corredor. Montiel chegou, jogada individual, deu o come, invadiu a área lá do esquerdo. Olha a cara da Letícia Bepler, galera. Olha o desespero. O Corinthians do Lázaro. Linha de fundo, cruzou pra quem veio de trás. O Fagner ficou na saudade na primeira. Não é mole, não. Não estuvera dentro da área, não quis dar o carrinho. Aliás, o Balbuena. Balbuena ficou vendido. E aí o cruzamento, Cabreira na pequena área frontal, meteu o cabeção. 1 a 0 pro Argentino Júniors, Grimes. Cabeção. Não tá jogando o Campeonato Paulista, não tá jogando o Campeonato Regional. É Libertadores da América. E o Fagner tomou um drible do Moiano do lado esquerdo. E ele foi como se fosse um juvenil pra cima de um profissional. E o Balbuena também. Veio pra tentar dar o rapa e tomou um drible do Moiano também, que foi até a linha de fundo. Levantou a cabeça e viu a chegada do Cabreira. Que não é nem muito alto. E é lateral direito. Testou firme no canto direito. Sem chances para o Cássio. Gol do Argentino Júniors. 1 a 0 com 13 minutos. É Libertadores. Não é Campeonato Paulista. Ah, é? Letícia Bepler. Lelê. Tomamos, Lelê. Estava escrito, De Paula. Aliás, era o comentário que eu ia fazer aqui quando você me chamasse. E o gol acabou sendo exatamente no ponto forte do Argentino Júniors. Que é o quê? Jogar com os alas, né? Então, o Montiel e o Cabreira são os principais homens pra levar essa bola até o ataque. E quando um faz isso por um lado, como o Montiel fez nessa jogada pela esquerda, o outro vira como se fosse um terceiro atacante dentro da área e aproveita os cruzamentos. E o Yuri Alberto é lançado na área. Chegou o Montiel no tranco. Acabou acertando o lance e vai levar cartão amarelo para o Yuri Alberto, Esgrindes. E agora o Yuri Alberto tá falando que foi empurrado pelo jogador da equipe do Argentino Júniors e por isso acabou se chocando com o lance. Mas deixou a perna no rosto do goleiro. Tá sentindo muitas dores. Mas cartão amarelo para o Yuri Alberto. É, Libertadores. É isso aí, Fernando Lázaro. Que notícia triste. Que notícia triste. Eu tô tão chateado. Libertadores, 1x0 para o Argentino Júniors. Eu vou te falar, mano. Os caras do Corinthians entrarem com essa postura num jogo de Libertadores da América. Os argentinos, tecnicamente, mesmo o pior time argentino tecnicamente que seja, os caras dividem todas, são catingbeiros, não desistem. O Corinthians tá mortinho, mano. Ah, é? Mas é o que eu falei agora há pouco, De Paula. Nada mudou do último jogo. E isso é trabalho de treinador, De Paula. Não tem ninguém que cobre os caras. Esse Lázaro é um protótipo de técnico. E a diretoria não percebeu isso. Com todo respeito, De Paula, o Fagner, na jogada que o Corinthians toma o gol, ele coloca o sistema defensivo inteiro em xeque. Quando ele vai, tipo, numa marcação fofa, como eu costumo falar. Cara, ele faz uma marcação de treino, sabe? Quando você não pode encostar no teu companheiro pra não machucar as vésperas de um clássico. É essa marcação que o Fagner fez. Cara, ele agachou pra tentar marcar o jogador do Argentino Júnior. O Balbuena é um retrato na parede. Aonde esse cara me deixa o Bruno Mendes no banco pra deixar o Balbuena jogado, De Paula? Não dá. Eu sei que a culpa é do Duílio, é o principal responsável por ter efetivado o Lázaro ali. Porém, o que a gente pode falar agora é do que tá em campo. E quem pode mexer no time é o Lázaro. É o Lázaro. Esse cara é muito ruim, De Paula. Não dá pra esse cara ser técnico do Corinthians. O Corinthians parece um time de colégio. Um time de intervalo, cara. É absurdo. É constrangedor, De Paula, ver um time tão cagão em campo como a gente tá vendo hoje novamente. Ó, galera, é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A diretoria não percebeu isso. Pera aí. Mi, 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 mi. Chora, mano. Chora, Lelê. Chora, Luiz de Paula. E hashtag fica Lázaro. Não é assim que vocês faziam com o Vitor Pereira? Não é assim que vocês zoavam a gente o tempo todo? Então é isso, cara. Pau que dá em Chico, dá em Francisco e vice-versa. E vamos pra dentro. Perdeu, vai ter zoeira, vai ter aquela gozação. Faz parte do futebol. Porque eu sei, se o Flamengo perder a próxima partida, vocês, corintianos, irão zoar nós, flamenguistas. Então estamos aqui pra devolver na mesma moeda, certo? O que se faz, o que aqui se faz e aqui se paga. Então tá aí. E vou zoar o Neto também, hein? Espera. Pode esperar. Ele fala demais e merece ser zoado. Valeu, galera. Se gostou aí da derrota do Corinthians, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações. Tamo juntos. Fui. Tchau. 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 Tchau.